Fala rapaziada, vim aqui deixar um convite pra vocês, sábado, 19h, no canal das E-Sportes do YouTube, a gente vai fazer o primeiro episódio de Pergunte o que quiser, relacionado ao nosso segmento, Carabinas PCP, Carabinas de Impressão, Carabinas Amor, Avarstar e Avarstar, Marcelo, a nossa equipe, o Lucas e a Giovana. Então nós vamos estar em quatro pessoas aqui, respondendo o que você perguntar sobre o nosso segmento, tá bom pessoal? Então vem sábado, 19h, já sei o que fazer aí na sua casa, entra no canal das E-Sportes do YouTube, já clica lá, um like, um lembrete, daqui a pouquinho vai sair a chamada e você compartilha com seus amigos também, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai estar respondendo você ao vivo, direto no canal amanhã, 19h, fechou?